Dale, rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí Deixa eu ver, pera aí, pera aí, um segundinho Cara, esse exausto aqui vai ser poderoso, hein? Vai não? Porra Cara, eu vou ficar jogando de óculos escuros mesmo? Vou fidar nessa porra Cara, se a gente sobreviver a N-Phaser, bem que acaba o jogo, não? Segura essa! Segura a tua, piranha Qual foi essa Tristana, chat? Tirar uma bomba Ai, mano Nice F***! Não deveria ter feito isso, mano Ela tem exausto, chat Ela tem o uso revestido Eu não matava, tá ligado? Eu tinha que fazer ela me atacar Pros minions deixarem a mais low E eu terminar ela no EQ E depois flechar pra fora Ah, chefe, papo reto Eu vou bem Eu vou bem Ih, tia Ih, tia Ih, tia Ih, tia Matou todo mundo Um Só um Ah, tinha cinco aqui Vou andar com o cara aqui Ele queria stunar Depois de lutar Bobo, Rony Ah, Queen Ah, Queen Você é a top, porra Vai, Viegão Vai, Viegão Vai no chão O Kuki brilha O Kuki brilha com um E tem uns dois minutos Ih, é tudo nosso É tudo nosso Não, não apertei nem R ali Mas Toma, mano O próprio veneno, piranha Agora volto pra cá O K-Jaz é do nóis Eu falei que vai dar Coisa boa, porra Não falei, chat Vem então, sua piranha do parado Cadê tu? Vagabunda Toma Toma, porra É isso Uh Eu vou tankar Porque eu sou muito mais tank Eu tenho life shield, tá ligado? O rei vai dar mais dano do que eu Por causa da espada do rei Ele mata crack Ufa Essa foi de revesguei Eu juro pra tu Eu não achei que ia acertar, brother Ha, ha, ha Dewey Aaaaaaah Luxu, by the way Hadouken Vou botar pressão Pro meu time Jogar o jogo Mais facião Miau Ih Mas aí espera a pressão do pai, pô Aí não espera a pressão do pai E morre igual um patinho E morre igual um patinho, hein Cu que brilha Pra dizer Luz Mata não, chefe Ah, agora tinha flash Mata Yes Vai, queen Uh 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 É o blade Ih, caralho Qual é, qual é? Calma aí Calma aí Calma, relaxou Calma, relaxou Seta wave Seta wave Seta wave Seta wave Seta wave Seta wave Ah, gente BRUT MOVE SPEED VOCÊ TEM CARALHO Porra é essa O cara é mais rápido que o vento Ele é mais rápido Meu furacão, mano Ih, caralho Esse eco não é do meu time, não Vai, chat Esse eco não é do meu time, não Cadê o time? Caralho Uh Peguei Ih, caralho É a tática de guerra suprema Até vencer Ih, caralho Caralho, essa gate machuca mesmo Uh É o que brilha Cadê o flash? Cadê o flash, moleque? O cara me cuspiu de graça Que isso? Foi na Caitlyn, mano Junta, ale Junta, ale Andale Não quer puxar o mid, não? Lembra seu Porque tem Super Minion Então, vamos lutar O cara foi esse, o Gragas Correu FUUCK Ih, correu, correu, correu Vem, seu merda Vem, seu merda Tá, todo mundo recorre no meu time É o monstro Bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Que o monstro tá na área Tô ali Tô ali O que que eu fiz? O que que eu fiz? Pelo branco, fui parar aqui Mata a mongana Pelo menos Meu Deus, nenhum dos dois morreu Nenhum dos dois morreu Nenhum dos dois morreu Meu Deus, eu não apertei o W Foi o óculos chat Eu apertei, cara Mas não apertou Ninguém aqui sabe o que a gente tá fazendo, né, cara? Eu só tô seguindo Esperando alguém startar Mas a gente vai acabar perdendo por cada pouco Vem, fuliana Vem, fuliana Vem, fuliana Vem, fuliana Obrigado por salvar o meu sabado Era pra ter lutado, caralho Era pra ter lutado, chat Eu queria matar a Caitlyn, mano Achei que o Apple tava morto Nossa senhora, Greg, agora Nossa senhora Caralho, o Greg O cara tinha visão, mano Aqui a gente viou do combo do Greg A gente vai estar pronto pra dar R ali Mano, eu botei uma boa barreira aqui Mas o Stalux atravessa a barreira E você viu quanto que deu os danos? 914 Foda-se Foda-se sua piranha Tá sem essa porra aqui, ó Mata ela Nice Calma, 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 calma Calma, chefia Calma, chefia Calma, chefia Calma, calma Calma, calma O cara já limpou nossa wave Toma trollando pra caralho Já voltou Já voltou Ai, meu Deus Ninguém pensou em levar o inibe free do top? É sério isso? Eu vou continuar de óculos escuros Se foda Eu tenho um wall Eu tenho wall, eu tenho wall não Eu tenho GA, eu tenho GA O Gragas morreu, velho Acabou o jogo Tenho que flechar da trap da Caitlyn GG GG epy E aí, Junker Chegou agora Boa noite Eu não tenho range Eu não tenho range Eu não tenho range Penttime Nossa, derrogou o GAGAS Ai, meu Deus Vamos bot, vamos bot, vamos bot Perdi Não consegui lutar, velho E aí, a gente tem inib no mid, inib no top Aonde que o Kuki brilha tá? Ah, Kuki brilha, o senhor não tá certo não, hein O dragão que tá Ih, caralho, 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 caralho Caralho, que caralho Ih, caralho Fala dele Fica com medo do Gzinho dele, por isso que eu flechei Tá doido, o bichinho me deu 1.200 dano no E Cadê teu Flashling? Flashling, Caitlyn Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça Só não vou sair daqui Até que amanhecer